A discussão da bioeconomia, o tema do evento, tem sido tratado há alguns anos já, inclusive foi lançado no próprio FEBRABANTEC, antigo SEAB, a discussão da sustentabilidade, o envolvimento dos grandes bancos nessa questão e a importância que o setor dá para a bioeconomia. E também o reflexo dessa super digitalização, desses dois anos de pandemia, com relação à sociedade. Como a sociedade digital está vivendo agora? Porque todo mundo, até quem não era iniciado na digitalização, teve que se iniciar para poder acessar os serviços que estavam alguns até fechados na pandemia. E no caso do setor financeiro, foi o aprimoramento dos serviços muito mais rápido, eles brincam lá, os dez anos em dois, para poder atender toda essa população que precisava disso, precisava ser atendida da melhor maneira possível, à distância e às vezes sem conhecer.